Olá, pessoal! Hoje eu quero falar sobre o curso Médio Especial, o curso ideal para você que deseja prestar vestibular para Medicina no meio do ano e que também quer se preparar para o Enem. E para atender essa sua necessidade, nós dividimos esse curso em duas etapas. A primeira etapa corresponde ao primeiro semestre. Nele, nós vamos se preparar para os principais vestibulares de Medicina do meio do ano, como, por exemplo, a FACI. Dessa forma, todo o programa de Ciências da Natureza, Linguagem e Matemática serão concluídos ainda no primeiro semestre. Já na segunda etapa, que corresponde ao segundo semestre, o nosso foco passa ao seu Enem. Portanto, todo o conteúdo de Ciências Humanas serão vistos na íntegra no segundo semestre. E todo o conteúdo visto no primeiro semestre serão revisados e terão seu foco na resolução de questões. Dessa forma, você terá uma preparação completa, tanto para os vestibulares do meio do ano, quanto para o Enem. Por isso, que o curso Médio Especial é o curso ideal para você, que deseja ser aprovado o mais rápido possível. Nessa turma, você fará uso de dois materiais. Na primeira etapa, será o material do Objetivo, desenvolvido pelos nossos professores. Já na segunda etapa, você terá o material do Bernoulli, eleito o melhor material do país. Além disso, toda semana você terá simulados, plantões de dúvidas e laboratórios de redação. Além de tudo isso, você terá o melhor time de professores e a melhor assessoria de vestibulares, que vai te dar suporte ao longo do ano. Após cada simulado, você receberá um feedback de como melhorar e onde melhorar. A melhor parte deixei para o final. O nosso time de professores, com os melhores professores de Teresina, Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro. E se você fizer sua matrícula essa semana, eu vou te dar algo exclusivo. O que só o Objetivo pode te oferecer é o acesso à plataforma Objetivo Replay. Uma plataforma com todas as aulas, onde você pode ver e rever quantas vezes você quiser ao longo do ano. Mas será somente essa semana. Então, o que você está esperando? Venha para o melhor curso do Brasil. Sua vez chegou!